Xarope caseiro ou xarope industrial? Qual será que é a melhor opção? Solta a vinheta e vamos com o vídeo! Bem-vindos mais uma vez meus amigos e amigas aqui ao seu canal de coquetelaria, Coquetel Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fuenzalida e nosso papo de hoje vai ser com certeza bem xarope. Pois é, vamos falar um pouco aí dos xaropes artesanais versus xaropes industriais. Podem existir várias diferenças quando você produz aí diversos ingredientes para a sua casa ou para o seu bar, mas principalmente talvez a gente esteja falando de um dos fatos mais importantes entre industrial e artesanal. E com certeza esse pode ser preço. Muitas vezes criar um xarope artesanal vai ser muito, mas muito mais barato do que você comprar uma garrafa industrializada. Porém, ao mesmo tempo, se gastam tempo, recursos, pessoas e desenvolvimento aí para você conseguir criar um xarope na sua casa ou no seu bar. Mas por que eu poderia te dar a dica de você preparar o seu xarope ao contrário de você simplesmente ir lá na sua loja e comprar? Os preços dos xaropes aí estão meio salgados até. Vou colocar aqui uma média de valores por marca. Aqui, tá? E quando você vê aí, vai na descrição, você tem que... Acho que a minha dica aí com industrializados, o primeiro seria, leiam os rótulos, leiam a descrição. Vejam quantos ingredientes aí está escrito xarope de, sei lá, gengibre, xarope de amêndoa. Pega a garrafinha e veja quanto realmente de amêndoa tem nessa garrafa. Por exemplo, aqui tem suco de cana, água natural. Isso aqui, por exemplo, é um xarope de amêndoas e na composição tem zero de amêndoa. Tem ingredientes, água de cana, água, aromatizante. Ou seja, tem zero, pessoal, zero. Tem zero aqui de amêndoas, tá? É muito, mas muito mais factível e muito mais acreditável aí pra vocês pegar o leite de amêndoa, colocar açúcar e pronto. Você cria um xarope realmente de amêndoas, tá? Mesma coisa aí pro xarope de gengibre da Monan. Talvez essas outras marcas também não sejam diferentes. É, aqui não vai longe, ó. Xarope da Vinci de... Bom, deveria ser granadinho, né? Ingredientes, água, açúcar, regulador de acidez, conservante, potássio, aromatizante. Mais uma vez, zero quantidade de granadinho. Vamos ver isso aqui. Da T3. Ingredientes, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Xarope de glicose, açúcar, água, suco. Pelo menos aqui tem suco concentrado. Suco concentrado de limão e melancia. Ó, dos três, desses três, nenhum tem ingrediente base. O único que tem ingrediente base é esse aqui, tá? E não é diferente. Cada marca aí também cria. Não estou mostrando aqui, criando polêmica com as marcas, os ingredientes. Mas minha recomendação diretamente pra você que vai comprar, talvez, um xarope industrializado é leia o rótulo antes de comprar. Por uma outra parte, tá? Vamos falar agora um pro dos ingredientes industrializados. Com esses ingredientes industrializados, se você talvez tem um bar ou gosta de xarope pra manter em casa por bastante tempo, vocês sempre vão ter padronização no sabor e textura, tá? E cor também. Sabor, textura e cor. Sempre vai ser padronizado. Então, por isso que os xaropes aí ganharam bastante espaço, né? Legal. Com um, eu tenho o produto realmente de fato, o produto base. E com o outro, eu tenho a padronização. Em preços, não tem como se comparar. Não dá pra comparar um xarope de morango que eu faça um custo médio aí de talvez R$8 por litro versus uma garrafa por R$40. Não dá. Pessoal, não dá. Não me venha aí com polêmica. Não dá. Não dá. R$8 versus R$40, não fecha a conta. Mais uma vez, esse xarope aí dura 20, 30 dias e o industrializado aí dura de após aberto 6, 7 meses ou muito mais tempo. Legal? Uma outra coisa que eu poderia recomendar e eu recomendo quando eu faço consultorias nos bares, que tipo de industrializados comprar. Pensemos, por exemplo, que você queira colocar aí um xarope de agave, de sabor agave, em algum coquetel da sua casa ou no seu bar. Não temos agave no Brasil. Então, o que que seria o mais factível aí? O que que seria mais economicamente rentável? Pega um xarope industrializado. Tá vendo? Por exemplo, um outro ingrediente, yuzu. Super, tá super em alta aí no continente asiático. Já começou a se espalhar bastante pelo mundo. Mas no Brasil não tem yuzu. Então, a solução e a dica seria, nesses fatos de ingredientes que você não tem aí tão acessível, de fato comprar e utilizar industrializados. Porém, o industrializado que você comprar, o vizinho, ou da frente, ou o bar da frente, também pode comprar. E você não tem aí, não vai conseguir se diferenciar em um produto artesanal. A coquetelaria de um tempo pra cá, acredito que evoluiu bastante. Teve aí uma época dos anos 70, 80, 90, onde muitos coquetels tinham base de muito xarope industrializado, muito suco concentrado e destilados aí padrões, destilados estándar. Porém, acredito eu que a coquetelaria poderia ser muito mais próxima da cozinha, né? Muito mais próxima do que a gastronomia hoje em dia no mundo está se tornando. Onde está o cuidado com os ingredientes, onde está o cuidado com os impactos ambientais que tudo isso aqui tem a ver, porque são produtos e se utilizam aí reservas naturais para muitas coisas. Produção de vidro, produção de plástico. Saber talvez também o que as próprias empresas que geram, que utilizam vidro, 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 se eles reutilizam as garrafas e saber um pouco aí como que as empresas estão trabalhando com world friendly ou friendly world, as práticas um pouco mais conservadoras aí do meio ambiente. Então, minha dica sempre seria, pessoal, leiam sempre o contra rótulo. Veja se vocês realmente poderiam preparar esse determinado xarope, poderiam comprar esse determinado xarope ou talvez fique muito mais fácil comprar esse xarope. Uma coisa que acredito, vou tentar que a câmera folgue aqui na frente. Uma coisa bastante comum em xaropes artesanais é que vocês muitas vezes não consigam ter, está gelado aliás, porque tem que se manter na geladeira. Muitas vezes aí vocês veem que o produto, o seu xarope vai decantar. E isso é super, super normal, a não ser que a gente utilize algum tipo de estabilizante para manter uma textura melhor do seu xarope industrial. Porém, isso aqui é só mexer para cima, para baixo, misturou, pronto. Enquanto, o cheiro está incrível. Enquanto o sabor, aroma esteja ok, você pode utilizar sem problema nenhum. Qual outra coisa eu poderia falar daí de industrializados versus produtos feitos em casa? No produto feito em casa, você pode medir aí a quantidade de ingredientes de matéria base, ingrediente principal aí da base do seu xarope. Você pode medir também as quantidades de açúcar ou talvez algum outro tipo de agente de dulçor que você venha utilizar, você pode trocar açúcar por mel, por agave. Claro, não temos aqui mel, por maple, nem agave, mas porém a gente tem rapadura, tem diversas matérias-primas que a gente poderia chegar a utilizar para se preparar um xarope. Uma das coisas que eu vejo aí nas marcas que tem no mercado é que eles preparam muitas, muitas... Opa, deixa eu ver... Eles preparam muitas coisas super legais, sabores super bem elaborados e também tem sabores que, meu, não tem nada a ver com o que a realidade de um produto pode chegar a ser. Eu me decepcionei bastante quando experimentei o Falerno da Moná porque, pessoal, o Falerno é um produto super rico, sou um... Oh, chique! Sou um cara que quer ajudar a desenvolver ainda mais a coquetelaria com rum e, particularmente, a coquetelaria chique e tropical no Brasil. E quando eu vi aqui a quantidade... Os ingredientes que estão dentro de Moná Falerno estão açúcar, água, suco concentrado de limão, aromas naturais e emulsificantes. E o Falerno é um baita ingrediente, super rico em sabor, super rico em propriedade, sem aroma. E, claro, aroma artificialmente eles vão conseguir. Porém, quando eu vi o produto, não, eu tive uma grande decepção aí com a Moná ao respeito do xarope de Falerno, tá? Não é nada contra a Moná, contra a Da Vinci, contra a 1, 8, 8, 3, contra a TSE. Mas tem produtos que, assim, você fala, meu, dessa marca, esse xarope é melhor ou dessa marca, esse produto é melhor. E isso é bastante comum também, tá? Porém, fazendo aí uma consideração final, pessoal, tudo que é feito em casa tem mais carinho, tem mais cuidado. E, claro, leva um tempinho pra fazer, né? Se vocês vão preparar xaropes aí, tem um final de semana, por exemplo, que vocês vão convidar seus amigos pra uma... vão se juntar com seus amigos, tem um churrasco, alguma coisa semelhante. E vocês queiram preparar cócteis com, sei lá, 2, 3 xaropes aí, diferente que você possa preparar na sua casa. Faz no dia anterior, faz no dia anterior, deixa na geladeira e pronto. Você não vai ter que se preocupar com nada, além de preparar cócteis, curtir o momento e guardar na sua memória boas lembranças dessa junta familiar ou de amigos, tá? Novamente, se vocês querem qualidade, matéria-prima de verdade nos produtos, xaropes artesanais são o caminho certo. Se vocês querem padronização, pagar um pouco mais caro, porém, não se preocupar de jeito nenhum em ter que preparar xarope, comprar os ingredientes pra preparar xarope, vai de industriais. Se vocês querem também que... que renda muito mais a quantidade de xarope que vocês vão utilizar, talvez os industriais também são uma boa opção. Até porque a validade deles é muito mais extensa do que vocês cheguem a preparar nas suas casas. Bom, meus amigos, acredito que esse é o feedback que eu posso passar pra vocês sobre industriais, xaropes industriais versus xaropes artesanais. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui embaixo antes de acabar esse vídeo. Eu vou guardar os meus xaropes na geladeira, porque esses, como vocês podem ver, estão todos bem, bem, bem geladinhos. E esses aqui eu vou colocar em algum lugar aí, guardados, e ver qual deles eu vou escolher. Me diga aí, o que você prefere? Artesanal ou industrial? Bota aí na caixa de comentários que eu vou responder todos vocês. E já escreve aqui também qual que é o seu sabor preferido de xarope. Eu, particularmente, gosto muito do xarope de agave. Gosto muito do xarope, um xarope que não temos aqui no Brasil, mas eu posso ensinar pra vocês. É o Pumpkin Spiced, que seria abóbora especiada. Aliás, Halloween foi agora atrás e eu pensei em criar coquetel com ele, mas eu não tinha ensinado ainda como preparar esse xarope. Então, coloca aí na caixa de comentários se vocês querem ele. Tá? Meus amigos e amigas, mais uma vez, foi um grande prazer. Deixo pra vocês um abraço virtual, um beijo e nos vemos em breve no próximo capítulo, aqui no seu vídeo de coquetelaria Cocktail Channel. Tchau!